Oi meus amores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Olá, deixa eu me apresentar para vocês, o meu nome é Mariléia Paris, eu sou da Paris Cake Design, para quem não me conhece, eu sou confeiteira e cake design há 7 anos. Hoje eu vim trazer para vocês a receita da massa, uma massa de baunilha, para um bolo de até 6 kg, eu fiz, coloquei no canal um vídeo de uma massa de chocolate amanteigada e o pessoal ficou me pedindo muito, vocês ficaram pedindo muito, se dava para fazer em uma forma de 30 cm de diâmetro, redonda, e se fosse para fazer a branca como teria que fazer, então eu vou preparar a versão branca hoje para vocês, de baunilha, tá? E vocês vão ver que maravilha de massa e outra coisa que a gente vai fazer também, a gente vai cortar para vocês a massa aqui, porque no outro vídeo eu não cortei, porque a minha massa estava meio morna, mas hoje para completar o vídeo eu vou esperar esfriar e vou cortar ela para vocês, tá bom? Então nós vamos começar aqui com os nossos ingredientes, a gente vai precisar aqui de 8 ingredientes para preparar essa massa, tá? Lembrando que essa massa você vai conseguir fazer um bolo de até 6 kg, você pode fazer uma forma, eu vou assar em uma forma de 30 cm de diâmetro, tá? Mas você pode estar fazendo aí em 3 formas de 20, tá? Ou 4 forminhas de 15 cm de diâmetro, ou você pode assar também em uma forma retangular. A gente vai precisar aqui, nós vamos utilizar aqui, 230 gramas de açúcar, tá? Açúcar refinado. No outro vídeo me perguntaram muito se poderiam usar açúcar cristal. Eu não recomendo, tá? Porque o nosso açúcar precisa estar bem desmanchado, por isso que a gente bate primeiro aqui a massa para depois acrescentar o ingrediente final para desmanchar bem o açúcar, porque o açúcar ele pesa a massa do nosso bolo se ele não desmanchar completamente, tá bom? Então assim, não recomendo açúcar cristal, certo? 230 gramas de açúcar refinado. Eu vou colocar primeiro o açúcar na batedeira e por favor vocês façam essa sequência de ingredientes aqui na batedeira, tá? Para funcionar direitinho. Façam como eu estou fazendo aqui e eu garanto para vocês que vai funcionar e vai dar certo. Agora eu tenho aqui 8 ovos inteiros, tá? 8 ovos médios e inteiros. E aqui eu tenho 620 gramas de farinha de frigo, tá? Uma farinha de frigo de boa qualidade, bem clarinha. E assim, ó, os ingredientes em xícaras e em colheres eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês depois, porque teve muita dúvida da outra vez, tá? Então eu venho e coloco aqui na batedeira e agora nós vamos utilizar aqui 470 ml de leite integral. Não precisa peneirar farinha de frigo, não precisa separar os ovos, tá? É bem desse jeito mesmo. E aqui eu tenho 2 colheres de manteiga, 75, 70 gramas de manteiga ou margarina, tá bom? E aqui eu tenho 4 ml de essência de baunilha. A essência você pode usar da sua preferência. Se você não quiser fazer de baunilha, você pode usar uma raspa de limão, uma raspa de laranja, você pode substituir o leite, essa mesma quantidade de leite, por suco de laranja e fazer uma massa de laranja, tá bom? Então vamos lá. Agora eu só venho aqui e dou uma misturada, uma pré-mesturada aqui no meu. Na minha mistura aqui da batedeira. Eu só misturei levemente aqui e agora eu vou colocar pra bater. Agora nós vamos bater essa primeira mistura aqui por 5 minutos, tá? Eu estou utilizando uma batedeira planetária, porém, se a sua batedeira não for planetária, ela for um pouco mais fraca, você pode bater um tempinho a mais. Coloca uns 3 minutinhos a mais aí. Certo? E eu uso essa proteção aqui da minha batedeira porque essa massa aqui depois quando a gente acrescentar o outro ingrediente aqui ela vai crescer muito. Pra ela não transbordar eu costumo usar essa proteção aqui. Agora vamos colocar a bater aqui por aproximadamente 5 minutinhos em velocidade média, tá? Pronto, batemos força. 5 minutos e agora eu vou acrescentar o emustificante. Gente, falando sobre emustificante pode ser emustificante ou emustabe, tá? Se você for comprar aqueles potes grandes ele vai estar lá escrito emustabe mas embaixo vai estar escrito emustificante. Mas pra você que não faz muita massa não tem necessidade de você comprar um pote grande tem os potinhos pequenos, tá? Isso aqui é pra preparo de sorvete, tá? Pra preparo de massas pra dar leveza. Muita gente perguntou assim qual a função do emustificante ou emustabe na massa. Ele vai servir pra trazer ele vai fazer a minha massa dobrar de volume ele vai fazer a minha massa ficar airada, leve muito fofa e muito macia. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou a mistura aqui sem o emustificante Sem o emustificante ela tá assim, ó bem líquida mesmo, tá? Ó Então vocês vão ver a diferença quando eu adicionar o emustificante aqui Agora eu vou colocar o emustificante ou o emustabe e vou bater por mais 5 minutos, tá? Daí eu vou colocar em velocidade máxima a minha batedeira aqui e vocês vão ver como ela vai dobrar de volume, tá? O emustificante eu tenho 75 gramas de emustificante, certo? Agora eu vou ligar aqui novamente e vou colocar deixar bater por mais 5 minutos com o emustificante Batemos por 5 minutos com o emustificante e agora eu vou passar ela pra uma outra bacia pra mim misturar o fermento, tá? E eu tô me controlando me controlando o máximo pra não falar muito tá porque na outra receita da massa de chocolate teve críticas que eu falo muito, tá? Mas infelizmente é o meu sotaque que eu tento me controlar mas não consigo Agora eu vou passar pra uma bacia maior, certo? Pra gente misturar agregar o nosso fermento Eu vou utilizar aqui 25 gramas de fermento em pó, tá? Agora eu venho e passo pra minha bacia e vocês viram como ficou a massa A diferença da hora que eu mostrei pra vocês sem o emustificante e a diferença com o emustificante Quando tava faltando aproximadamente 2 minutos pra mim desligar a batedeira eu fui e liguei o meu forno pré-aquecido 180 graus, tá? Que é o que nós vamos assar essa massa No forno pré-aquecido 180 graus Agora eu venho aqui e misturo a farinha do fermento Se acontecer já aconteceu muito comigo Deu tá finalizando a minha massa e eu ter esquecido de aquecer o meu forno O que que eu faço? Se eu não misturei o fermento ainda eu espero um tempinho o meu forno pré-aquecer pra depois eu vir misturar o fermento e colocar na forma Se eu já misturei o fermento eu termino de misturar coloco na forma e deixo na geladeira até o tempo que o meu forno pré-aquecer Isso a gente pode fazer com essas massas que vão fermento Agora aquele pão de ló que tem aí no meu canal de 3 ingredientes não funciona assim Misturo ele e colocou na forma tem que colocar pra sair imediatamente Ok? E agora com a ajuda de um fuê nós vamos misturar o fermento E nessa parte você não precisa ter tanta delicadeza pra misturar igual a gente faz com Eu não preciso ter aquele mesmo cuidado que eu tenho com o pão de ló que o pão de ló eu só tenho que fazer assim né? Essa massa aqui já não é tão sensível assim Então agora a gente agregou bem vocês viram a diferença dela com o emostificante sem Agora eu vou colocar na assadeira Eu tenho a minha assadeira aqui forrada com papel pode ser papel manteiga pode ser papel de pão né? Que você pode estar reaproveitando e eu vou levar pra assar no forno por aproximadamente uns 70 minutos Como a minha massa não ficou muito alta até em cima eu vou assar por aproximadamente uns 70 minutos Se eu assar numa forma menor que a minha massa faltar só um dedinho né? Pra atingir aqui provavelmente você vai ter que deixar mais tempo no forno Sempre que a gente coloca uma massa pra assar e é uma forma grande ela necessita de mais tempo no forno do que quando é uma forma maçadeira pequena porque a temperatura ali, o calor do forno ele tem mais espaço pra circular e quando é uma maçadeira muito grande ela tampa praticamente tudo ali o forno então precisa de um tempo a mais pra assar ela Ok? Eu vou levar pro forno e depois eu volto pra vocês com o resultado Oi pessoal voltei meus amores com o resultado da nossa massa tá bom? Agora eu vou se informar ela pra vocês verem olha só como ficou linda Tá? Ó vocês viram me deu a forma praticamente cheia e agora eu vou desenformar ela pra vocês eu assei ela no forno em 180 graus por aproximadamente 75 minutos tá? Daí você pode perguntar assim mas é tanto tempo? É? É tanto tempo porque é uma massa alta tá? Uma forma maçadeira alta e grande né? Então o nosso forno quando eu coloco ali esse tamanho de forno ela ocupa quase todo o espaço do meu forninho elétrico então já demora mais pro calor passar pra cima então demora bastante pra assar mesmo tá bom? Se for um forno grande que você for assar no forno do fogão provavelmente vai assar em menos tempo porque daí o forno é maior a temperatura do forno se consegue se espalhar bem mesmo com uma maçadeira grande certo? Eu vou desenformar pra vocês e vou fatiar ela pra vocês pra vocês verem não ficar nenhuma dúvida porque na outra massa de chocolate que eu fiz ficou muito questionamento corta ela porque você não cortou ela queremos ver por dentro então dessa vez vocês vão poder tirar todas as dúvidas tá bom? Eu preciso passar a faca como vocês viram a gente só coloca o papel no fundo da forma e a gente não unta a lateral da forma pro nosso bolo ficar retinho então eu pego uma faca e passo do ladinho só pra soltar ela e aí vocês veem que no fundo não gruda nada tá? Agora eu venho e tiro o papel aqui de cima lembrando que essa massa vocês conseguem fazer um bolo pra até 60 pessoas dependendo do recheio do bolo certo? Agora eu vou cortar ela pra vocês e você vai marcando assim e vai passando a faca ou você pode cortar com uma guia também aqui eu tenho um disco de massa tem no dois discos de massa e três discos de massa quatro discos de massa né? Então a gente pode fazer um bolo bem alto ó então a gente tem quatro discos de massa e com essa massa nós conseguimos fazer um bolo bem alto com três camadas de recheio certo? e todas as dúvidas que vocês deixaram nos comentários da outra massa que eu fiz sobre ficar gosto por causa do emostificante gente o emostificante não deixa gosto tá? eu não sei em que tipo de receita de massa que vocês usaram e deu gosto na massa porque essa massa eu faço e ela tem um gosto delicioso essa daqui eu fiz de baunilha tá? lembrando que se vocês quiserem no lugar do leite vocês podem usar suco de laranja vocês vão ter uma massa de laranja vocês podem no lugar da baunilha pra dar um sabor vocês podem usar uma raspa de limão raspa de laranja outro tipo de essência ok? então assim ó antes de vocês terem dúvida ah mas o emostificante é ruim o emostificante deixa gosto o emostificante não deixa gosto gente o emostificante ele é usado pra fazer os melhores sorvete né? então não tem gosto ruim mas pra tirar suas dúvidas faz o teste eu tenho aí no canal uma receita de uma quantidade menor de massa essa daqui a gente fez pra uma forma grande tá? aí vai surgir as dúvidas posso fazer essa medida numa forma retangular? pode sim pode assar essa mesma quantidade naquela forma que eu fiz a massa de chocolate que é de 27 por 37 centímetros de diâmetro ou você pode fazer 3 forminhas de 15 centímetros ou você pode fazer 4 forminhas 4 forminhas de 15 ou você pode fazer 3 forminhas de 20 centímetros de diâmetro tá? dá tranquilo dependendo do recheio que você vai fazer certo? meus amores então assim não tem dúvida se você tiver dúvida que vai ficar com gosto essa massa faz um teste faz uma quantidade menor aí no canal tem um vídeo que é uma receita menor faz e teste eu garanto pra você que não fica com gosto ok? eu espero que vocês tenham gostado lembrando que a gente tem aqui no canal a receita dessa mesma massa essa mesma quantidade de chocolate tá? e agora eu fiz a de baunilha pra vocês se vocês quiserem sugestão de recheio a gente tem vários recheios aqui no canal também ok? eu espero que vocês gostem espero que vocês façam se vocês fizerem de certo se vocês gostarem deixem nos comentários dos vídeos compartilhem com mais pessoas e não esquece se você não é inscrito se inscreve no nosso canal dá um like e ativa o sininho de notificação e compartilha os vídeos que vocês gostarem com mais pessoas pra ajudar a gente na divulgação do vídeo tá bom? um beijo no coração fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau